O Jogo, incêndio ambiental, ainda não se sabe o que teria causado o incêndio numa moita, sabe do que Jogão? De bambu. Não precisa de você falar de maconha. Não, de bambu, na área rural próxima à estrada Três Figueiras, que liga Londrina, a cidade de Biporã. Mas a ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se alastrasse. Nós temos aí, né, o Jogo, uma sonora aí com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Aperte o play, meu filho. Ah, é verdade, a Priscila, a Priscila que estava no local lá, o Jogão, você pode esconder o papel.